O que eu quero pra vocês, é o que eu quero pra minha filha do Brasil Na facada, eu te pedi uma coisa meu, que minha filha na hora não ficasse ao rosto do teu pai E ele me acendeu Eu tinha muita gente pra agradecer aqui Gente, eu não anima Gente que por vezes, na opinião de vocês, não é aquilo que eu sinto Aprendi muita coisa com o pastor aqui no Rio de Janeiro Alguns de vocês podem não gostar dele Além de aprender, ele tem sua defesa com toda certeza Como todos nós temos Mas nos momentos difíceis sempre teve do meu lado Ele não adiciona nenhum cargo eletivo Esteve comigo na Paulista Esteve em Copacabana Foi o que fez meu casamento, inclusive Então por vezes A gente só pensa o mal do próximo Mas não existe aqui que não tenha uma semente do bem no seu coração E eu sempre falei uma coisa óbvia Quando o ser humano, especial quem está no poder Entender que ele é mortal Ele muda Eu vendo minha homenagem em público aqui Ao pastor Silas Pelaçóia Apesar de mais fofo do que eu Ter suas experiências Ninguém faz nada sozinho Nós precisamos sempre de alguém ao nosso lado Eu pai, a mãe, o filho, o parente, o amigo É difícil por vezes Você tirar do teu lado Aquela pessoa que está preocupada consigo própria Mas a vida vai te montando Te dando experiência Te dando lastro Te dando coragem E tenho certeza Que o nosso Deus Não nos dá Uma crise mais pesada que você possa carregar Nós vivemos Ninguém tem uma terra como a nossa Aqueles que estão fazendo mal ao Brasil São mortais Sem ameaça Sem qualquer ameaça da minha parte Eles vão envelhecer Vão voltar a usar fraldas E vão embora E vai ter que ter alguém para trocar a sua fralda E eu poderia citar O nome dessas poucas pessoas Que faz um tremendo mal para o Brasil E vocês sabem quem são Mas não vou declinar o nome aqui Porque eles sabem que estão no caminho errado Vocês sabem que eles se preocupam apenas Com o seu bem-estar Mas ele não pode Tomar uma Coca-Cola Um puteco aí na esquina de Niterói Que não vai se sentir bem A sua vida Social é o trabalho E a casa E é na casa do amigo Quando tem uma festinha Não sabe o prazer que é Tomar um carro de cana na esquina Com o povão em cima de você A todos vocês Meus irmãos Estou com 69 anos de idade Eu peço a Deus para durar mais uns 15 Porque até lá Essas sementes daqui Já estarão Dando frutos também Além dessas duas Seus filhos e vocês E eu tenho visto cada vez mais jovens 15, 16 anos E uma garotada De 8, 9 anos de idade Se interessando Por questões nacionais Eu só tenho a agradecer a Deus Pela vida Pela força E por aqueles Que ele botou ao meu lado Para colaborar Com o Brasil melhor Para todos nós Meu Brasil Terra prometida Terra de Veracruz Terra santa Ouso dizer Que nessa terra Temos as mulheres Mais bonitas do Brasil Alô Brasil Nós somos iguais Não há divisão entre nós De brancos e negros Opção sexual Patrão empregado Nordestinos e sulistas Ricos e pobres Quem tem uma praia Como nós temos pelo Brasil Quem tem uma floresta Com a Amazônica Quem tem uma tabela periódica Embaixo no estado do Amazonas Outra de Roraima Outra de Mato Grosso Ninguém tem O que falta pra gente O sufri disso Que somos o primeiro mundo Falta coragem Pra nós decidimos E a coragem Não é com o coração Nem com a emoção É com a razão Não façam por mim Com alguns poucos Maldosos devem estar pensando Pra mim seria muito mais fácil Estar do outro lado Mas a minha consciência Não estaria em paz No meio de vocês Eu sinto energia Eu ganho coragem Cada vez mais Eu me aperfeiço Eu me instruo Pra melhor se comunicar Pra melhor falar pra vocês O que juntos nós temos que fazer Sozinho eu não chego a lugar nenhum Juntos Nós chegaremos no paraíso Amigos do Brasil Do Rio de Janeiro Da minha militar Muito obrigado a todos vocês Por mais um momento Fantástico para a nossa nação Vamos sempre ter em mente Deus, Pátria, Família e Liberdade Este é o norte do nosso povo O nosso futuro está em nossas mãos Nós não vamos desistir do Brasil Obrigado, Niterói Um abraço para os jovens E um beijo nas mulheres Brasil acima de tudo É o Brasil acima de todo Brasil acima de tudo É o Brasil acima de todo É o Brasil acima de tudo 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 Alô Brasil acima de tudo É o 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 Brasil acima de tudo Tchau, tchau.